Sabe aquele dia que você acorda com muita pressa, correndo, acordou atrasada, tem um tanto de coisa pra fazer? Aí você pensa, meu Deus, não vai dar pra fazer meu skincare? Eu vou te mostrar que dá sim, um skincare rapidinho que você não vai gastar nem dois minutinhos. Confira comigo logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E claro, resenhas de produtos e dicas pro nosso dia a dia, de skincare, de maquiagem. Hoje é dia de collab aqui no canal e eu e as minhas amigas resolvemos trazer um tema que vai ajudar muita gente. É o top do corre. O que é o corre? É aquele dia que você está com pressa pra fazer uma maquiagem, pra fazer seu skincare. Como que você pode fazer isso de uma forma rapidinha, cuidando de você, sem deixar de cuidar da sua pele. Então o tema de hoje é esse. Como que a gente vai se cuidar bem rapidinho. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link das minhas amigas que também deram dicas pra esse dia corrido. Confere lá. Antes de mais nada já deixa o seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreva agora. E comenta aqui embaixo se você passa muito por esses perrengues de ter que se arrumar rapidinho. Sem mais enrolação, eu vou mostrar pra vocês como que é o meu top do corre quando eu tô naqueles dias assim, bem corrida mesmo, que eu tenho que fazer tudo muito rápido. Então nesses dias o primeiro passo é a limpeza, uma limpeza rápida com água micelar. Eu gosto muito dessa aqui da Renil, água micelar revitalizante. Ela já contém ácido hialurônico, vitamina B3 e é pra todos os tipos de pele. Então eu já venho, uso aqui a água micelar, limpo o rosto. Lembrando que a água micelar não precisa de enxave, aqui ó. Tá vendo? Sai tudinho, todas as sujeirinhas. Segundo passo, ah hidratante, sério, não, hoje eu tô com pressa. Então o que eu vou usar? Um protetor solar que já contém fator hidratante e já contém vitamina C também na fórmula. Então eu já vou pular etapas, porque hoje eu tô com pressa. E aí eu tenho que colocar na quantidade certa. Lembrando sempre, dois dedinhos. Esse protetor solar que eu tô usando, tem resenha dele aqui no canal. É novo da Garnier. Ele tem um sensorial bem gostoso e um precinho bem bacana. Então ele já tem fator hidratante. É o uniforme mate com vitamina C. Esse aqui, ó. Então você tá com pressa, vai. Você já tá hidratando a pele e protegendo ela ao mesmo tempo. Você pode parar por aqui e aí pronto, seu skin care já tá pronto. Você já limpou sua pele, hidratou e protegeu com apenas dois passos. Mas se você quiser dar uma saídinha e não tá com tempo pra fazer maquiagem, mas quer dar uma uniformizada maior na pele, protetor solar com cor, ele vem depois. Eu adoro esse aqui da Adjus. Tem resenha dele aqui no canal também. Pra mim é um dos melhores protetores solares com cor que eu já testei. E aí, o ideal do protetor solar com cor é sempre utilizar por cima do protetor sem cor. Porque aí a gente tem certeza que vai dar o fator de proteção necessário e ideal. Bom, eu venho com o pincel mesmo, dando batidinhas, espalhando. Vocês estão vendo que o tom da pele já dá uma... E ele é bem sequinho também, que eu gosto dele, que ele é bem sequinho. Ele não é um produto barato, mas ele rende, dura bastante tempo. Prontinho, skin care pronto em três minutinhos. Acho que não deu nem isso. A pele tá pronta e se você quiser passar uma máscara de cílios, alguma coisa assim, tá pronto. Esse é o meu skin care do Corre. Aquele dia que você tá com pressa, acordou, atrasado, tem que sair de casa e fazer um tanto de coisa. Mas a pele tá limpa, hidratada e protegida. E aí, vocês viram o tanto que foi rapidinho? Três passos. Se você tiver menos tempo ainda, dois passos e você já resolve o seu problema. Com uma água pincelar pra limpeza e com um protetor solar que tenha mais funções. Eu trouxe aqui pra vocês hoje a água pincelar Avon, que também tem mais de uma função. Além da limpeza, ela tem ácido hialurônico e vitamina B13. É pra todos os tipos de pele. Se você tem interesse em comprar algum produtinho Avon, lembrando que eu tenho lojinha. O link da minha lojinha tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Você pode comprar lá. Sempre tem muitas promoções, tá? Se você não tiver uma revendedora Avon aí perto de você. No segundo passo, um protetor solar que tem resenha aqui no canal. Esse daqui eu gostei muito dele, gente. É aquele BBB, bom, bonito e barato. É lançamento da Garnier. É o Uniforme Matte com vitamina C. Você tá com pressa, então você não vai ter tempo de... Passa um produto, espera um pouquinho, passa outro produto. Esse aqui, ele já tem função hidratante. Já tem a vitamina C na fórmula. Tem o fator de proteção 30. Tem o sensorial muito gostosinho, agradável, sequinho na sua pele. E vai ficar super bacana. Você vai encontrar ele em farmácias. Eu comprei esse na Drogazil. Aqui embaixo tem o link da Drogazil, caso você queira comprar. E lembrando que Drogazil, Beleza Noeb, Epic Cosméticos, esses sites, você pode estar usando cuponomia. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, você encontra o link do cuponomia. Você se inscreve lá. Utiliza cupons de desconto, que você vai ganhar na hora. E depois acumula cashback, que é dinheirinho de volta na sua conta. E o terceiro passo, pra quem gosta, pra já deixar a pele assim bonitona, tipo me maquiei. Eu gosto de passar o protetor solar de bastão da Adikos. Tem resenha dele aqui também no canal. Ele é bem sequinho, ele tem o fator de proteção 55, ou seja, eu tô somando proteção. Ainda tô criando uma barreira física na minha pele. E a gente tá aí em dias muito quentes, da agora pra frente. É sempre bom ter uma proteção ainda maior. E vocês viram que em menos de 3 minutos eu fiquei pronta. Se depois disso ainda sobrar um minutinho, você pode passar uma máscara de cílios e um batonzinho. E tá tudo bem, sai correndo pro seu dia de trabalho, de atividades. Me conta aí como que você faz o seu skincare rapidinho. É parecido com o meu? O que você faz de diferente? Me conta aqui nos comentários. Chegou até aqui e ainda não tá inscrita no canal? Aproveita esse momento, se inscreva agora. Ativa o sininho de notificações que você vai ser avisada sempre quem tá novidades por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas. Eu sei que elas vão adorar aprender essa dica rapidinha de skincare. E é dessa forma que esse canal cresce e eu posso compartilhar mais conteúdo de valor com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto